Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos, aqui é o VG, hoje vamos para o sexto episódio de Onikin, dessa vez pessoal eu não vou ler os comentários porque, cara, eu salvo as imagens dos comentários numa só, pra não ficar sobrecarregando arquivos, né, vou criar 12, 13 arquivos por vídeo, então eu tenho que acabar usando o recurso de máscara, no Sony Vegas quem usa sabe que o Sony Vegas trava muito. Então, eu vou também já dar uma adiantada pra ver se eu já consigo terminar essa série logo, que com esse negócio de ler os comentários também eu tenho que deixar pra editar os vídeos um dia antes ou às vezes até no almoço do dia que vai sair o episódio, né. Mas vamos lá, sexta fase difícil, fase formosa, essa é aquela fase que eu falei que o Chapola fez o vídeo, né, aqui a gente tem que pegar esse esquema pra poder pular numa boa, tenta não pular em cima porque relou nesses coisinhas que dá choque aí, a chance de você virar óbito é muito grande. Aqui fica na extremidade, o próximo você vai ter que pular por dois, então fica na extremidade, pula, volta pra extremidade esquerda, né, abaixa e aí já fica a direita. Sem grandes segredos, olha só, sem grandes segredos. Aí vem dois daqueles pernilongos, dá uma subidinha aqui pra pegar um segredoso, pegar umas caixotes de granada pra deixar a sua aventura mais salubridenta. Esses carinhas do shuriken aí, vocês já sabem o esquema, né, pra matar eles. Aqui é bom você pegar esse recurso aqui que eu vou usar de temporizar os pulos pra você conseguir acertar o inimigo e desviar dos tiros ao mesmo tempo, né, como também tô fazendo o canhão aqui. É bem tranquilo isso aqui, depois que você se acostuma, facinho. É, a parte que talvez que dê um pouquinho de trabalho seja esse cara de granada aí. Vocês veem que eu sou tão bom que eu errei a granada, tomei um tiro, caí no poço. Que massacre! E aqui a gente vai chegar no primeiro chefe, tá? Essa é a sexta, é a última fase do jogo. Depois tem uma fase bônus, que eu vou fazer depois, né? Mas essa é a última fase. E esse daí é o Dozer, é o último dos guardiões lá, dos carinha doidão da Oniken. Mas ele não é o último chefe, e ele tem duas fases. Fiquei usando o truque lá, que o Crono Cruz ensinou do cancelamento, né? Mas basicamente ele faz isso depois. Ele começa a soltar umas esferas de energia que vão descendo. E é só você se programar pra desviar delas com cautela. Aí ele tem esse padrão, atira em cima, atira embaixo, dois em cima, dois embaixo, um em cima. E aí ele repete e começa a dar essas porradas no chão aí. Depois ele vai atirar mais dois embaixo. Aí começou a piscar, a hora que ele começar a sumir, você pula. Sumiu, pulou, já era. Sem grandes segredos, né? Vocês viram que não tem complexidade. Dois em cima, dois embaixo, um em cima e vai socar. Socorro, você se aproxima, aproveita pra dar umas porradinhas nele. É um chefe que não apresenta tanta dificuldade. Agora vai dar o checo. E o padrão dele se repete. Esse chefe aí, perto do próximo chefe, ele é bem fácil. Mas o próximo chefe vigia. Pois é, esse daí é só uma amostra do que a fase pode fazer com o seu toba. Aí, ó, desviou. Vocês viram? Isso daí fugiu do padrão dele. Porque normalmente agora ele faria aquele encontrão dele. Eu não aguentei, taquei granada mesmo. As granadas é bom você economizar. Porque na primeira fase da luta dele, quando ele sobe e começa a soltar as esferas de energia. Que nem deu tempo de mostrar aqui. Mas você pode pular e ficar atacando granada nele. Olha só que legal. Aí, ó, tomamos um tiro. Tomou um tiro, morreu. E esse é o chefe final do Oniken. Só que a batalha dele não vai ser uma batalha simples. Vai ser uma batalha que ela vai ser dividida em três fases. A Isaku tá aí todo malemolente. E o Rico falando com ele, né? Falou, tá aí, acorda aí. Não consigo me mexer. O cara tomou um... Um Shinko Hadouken na cara e falou, não consigo me mexer. Eu já tava morto, amigo. E a Jenny falando que aqui ele roubou o mainframe, né? E desde o início do jogo a gente tá atrás do mainframe, mainframe, mainframe. O pessoal pensando que era um computador. Na verdade é o Exterminador do Futuro Parte 6. Maluco... É forte o bicho, hein? Vocês viram só o tamanho do bicho. E a Skynet atacando. É isso aí. Você tem que se levantar, né, amigo? Senão não é game over. Game over depois de uma vitória? Como assim? Ó. Dando uns piscadinhas pra... Mostrar que o cara tá levando a sério agora, piscando em vermelho, hein? Por favor, quem tiver problema de epilepsia... Evite ficar olhando pra essas piscadinhas. Nossa, essa aí, então, vai invocar o Beuzebub. Esta será a minha missão final. Será? Então tá aí, começamos. Voltamos com o nosso Jetski. Que eu não sei se é um Jetski na verdade, né? E é aqui que a gente vai encontrar a vida extra dessa fase. Aí fica misturando um pouquinho daquele conteúdo da segunda fase. Os carinhas com o Jetski vindo da frente, vindo de trás, pulando de plataforma. Sempre focando pra você conseguir se desviar na hora correta. Fica atento com a encoxada amigável. Agora vocês vão ver a vida extra aí, ó. Tem que cair e depois pula de novo. Se eu não me engano, esse bonequinho é igual o bonequinho que a gente encontra na primeira fase. Da vida extra. A gente tá com bastante granada. E aí ele já deu a dica pra você, ó. O raio, quando ele começar a sumir, você pula. Então tá aí, ó. Primeira etapa da batalha final com o chefe. Tem esse canhão aí. Depois que a gente destrói o canhão, ele fica temporariamente fora da tela. E permite que a gente cause dano no chefe. Ó. Sumiu o raio, você pula. É isso, é. Tranquilo. Tranquilo. É só precisa ter calma. Aí, ó. O canhão sumiu. Você vem e dá tiro mais ou menos de onde tá saindo o fogo na bunda dele, ali, ó. O fogo do rabo. E pulou. Começou. O negócio parou de aparecer, você pula. Aí o canhão vai se destruir, vai pra cima e você repete o processo. Ele pode ou soltar o raio laser ou ficar soltando umas bolas de fogo. Os dois não são tão difíceis de desviar. Vai começar agora a segunda etapa da batalha. Agora de frente pra ele, a gente tem que atirar no peitoral pra poder quebrar esse peitoral dele. E, ó. Mesmo esquema. O laser sumiu. Você pula. Veio a mirazinha. Fica esperto que vai vir dois mísseis teleguiados. Os mísseis teleguiados, eles saem bem ali daquela arma que fica no braço direito do chefe. Então, quando você vê que o mísseis vai ser disparado, você pula aqui. Porque provavelmente você vai estar na mesma altura deles. E você vai ter chance já de destruir os dois de uma vez. E agora entrando na terceira e última etapa do chefe. Que a gente pula. E olha só que radical que é o Onikin. Tacamos o negócio no peito do bicho. E mostramos o ponto fraco deles, tá? Aqui. Então, ó. Mais uma vez aparecendo os mísseis teleguiados. Enquanto você tem que desviar dos lasers. É muita coisa na tela ao mesmo tempo. Sem falar que você corre o risco de... De um hit te jogar pra fora da batalha e você morre. Quando você vê que ele vai soltar os mísseis, você fica abaixado mirando pra esquerda. É muita tensão, ó. Isso que eu não tô narrando enquanto eu tô jogando. E eu já tô tenso, ó. Morri aí, ó. Infelizmente acabei morrendo, mas... O checkpoint aí é generoso. E te deixa na cara da luta. No comecinho aí da luta final. E dessa vez vocês vão ver que eu não fiquei com dó não. Eu taquei granada mesmo. Vocês vão ver que a batalha fica muito mais fácil com granada. Quis mostrar sem granada, porque... Se você for jogar, talvez você chegue aí com menos granadas, né? Não tem essa possibilidade. Mas vocês viram só. A granada fez um regaço no mainframe. Foi... Foi assim, foi... Eu fiquei perplexo. Um negócio impressionante. Aí fugimos, né? Explosões acabando. Última fase, missão 6 completa do Oniker, né? Tem a missão 7? Tem a missão 7. Mas a missão 7 é bônus, né? Aí mostrando. Tá tudo explodindo. Olha que legal. Final de Oniker. Quem chegou aí, parabéns. É um jogo que não é fácil. E eu adoro essa música de final do jogo. Vou deixar muito boa. Tem que tomar cuidado, porque eu não sei se o som vai estar sincronizado. Vocês vão pensar que eu sou um babaca, quer dizer. Então, curtam aí o final de Oniker. Acho que eu vou ficar quieto, porque eu já não tenho mais o que adicionar pra vocês aqui. Ah, e eu gostaria que vocês vissem o episódio Extra. Vou passar um recado importante pra vocês lá. Tchau. 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 Muito legal, cara O Danilo Dias que desenvolveu e programou O design também, além dele, o Pedro e a Thaís Mas basicamente foram as três pessoas que fizeram o jogo Um baita de um jogo legal Três pessoas O Marco Galvão foi responsável pela tradução BR Tria sonora do Tomás e do Bruno Tomás, Bruno, Serenate e André Eu gosto muito da Tria Sonora Eu sei que, inclusive, alguns outros jogos também da JoyMesher Fizeram no mesmo esquema São muito fodas, muito boas Não só falar foda, apareceu lá Games foda O cara tá voltando a pé Pra casa Mas essa música é muito legal mesmo, cara Enfim, obrigado por jogar E eu agradeço vocês por assistirem Também agradeço a JoyMesher por esse belíssimo jogo Que está dentro do hall dos meus jogos favoritos Valeu e tchau